Para uma chuva de 12 minutos, 42 milímetros foi uma tromba d'água. Água capaz de provocar todo esse estrago no acesso ao bairro Vida Nova, região oeste de Barretos. A enxurrada descia de uma estrada rural que liga os municípios de Barretos e Jaborandi e que é utilizada por uma usina. A equipe da Defesa Civil do município, junto com outras secretarias, agiram de imediato para a sinalização e limpeza do local. Mas foi numa vistoria, no dia seguinte, que se constatou uma situação preocupante o que pode ter colaborado para os estragos no local. Lixo, muito lixo e de todos os tipos. As imagens foram feitas pela própria Defesa Civil. Os registros identificam o material. Materiais de construção, domésticos e até sofás que foram dispensados às margens da estrada. De acordo com o secretário, a população tem que fazer a sua parte. Então, as pessoas, às vezes por falta de informação, descartam os lixos, os resíduos em área imprópria. E isso causa transtorno. Lá é uma área, é uma rua que chove, que é normal igual as outras, que tem enxurrada, mas que não estava preparada para receber esse monte de resíduo. A hora que chega lá, tampa a rua. Então, desce aquilo onde acontecem os acidentes, a inundação. Outra situação que chamou a atenção dos agentes nessa ocorrência foi quanto ao registro de veículos enfrentando a enxurrada na rotatória e também na estrada de terra. Este veículo ficou preso à lama, junto com o maquinário, que também estava no local. Manuel Messias alerta para os riscos. O cidadão de carro, de moto, a pé, quando vê que está um nível de água mais elevado, não enfrenta. Porque a gente não sabe o que está por baixo e se tem alguma coisa por baixo. Por exemplo, se eu for uma ponte, será que a ponte está lá? Se tem as bocas de lobo, será que aquela tampa está lá? Então, não vamos enfrentar. Lá, no caso, tinha muita terra, os carros ficaram encravados. Aí, precisa de ajuda de máquina, de tirar. Mesmo os meninos da Defesa Civil, o pessoal estando lá, o pessoal nem enfrentou. Tentou passar e fica encravado e causa mais transtorno. Então, para a gente evitar, porque o prejuízo é do próprio cidadão. Então, nós não queremos que chova desse tanto, não queremos que acumule água desse tanto. Mas a gente está sujeito a isso. Barretes é uma cidade privilegiada, que se for ver as outras cidades, tem acontecido isso mais vezes, com mais constância e dando mais prejuízo às pessoas. Aqui nós amenizamos a 43, pode ver que amenizou muito lá, o problema não acaba, ameniza. No fundo de Vale, amenizou muito. Mas, em alguns lugares, o problema vai sendo transferido. É lugar que a gente nunca esperava que fosse acontecer. A limpeza do local, segundo o secretário de Defesa Civil, será efetuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após o solo secar e as máquinas conseguirem o acesso aos pontos indicados. Legendado por Paulo Monten国 A CIDADE NO BRASIL